Foi o terceiro corte seguido nos juros e o maior desde abril de 2012. O efeito foi imediato. Dois bancos do país vão reduzir taxas cobradas de consumidores, pessoas físicas e jurídicas. As pessoas também vão sentir no bolso a redução dos juros. A conta é simples. Quanto mais o Banco Central reduzir a Selic, mais barato vai ficar o consumo quando a opção de compra for a prazo. Isso porque quando a gente compra uma mercadoria a prazo, é calculada no valor final deste produto uma taxa que tem como referência os juros definidos pelo Banco Central. Essa redução eu acho que vai aumentar também a questão do consumo. Eu acho que isso é importante. Como a tendência natural, eu acho, de reduzir esses juros. Essa intensificação do processo de corte de juros deve mostrar o efeito com mais intensidade em meados do ano. Então, a nossa expectativa é que no segundo semestre nós já tenhamos um quadro de recuperação mais claro. O impacto que isso tem no crédito ao consumidor, nas rolagens de cartão de crédito, coisas dessa natureza. A expectativa é que essa queda de juros vá se refletir nessas taxas e com isso recupere um pouco a demanda dentro de alguns meses. Entre os fatores que fizeram o Comitê de Política Monetária reduzir os juros estão queda da inflação, que diminuiu para 6,29% em 2016, e a previsão que fecha em torno de 4,8% em 2017. Redução de despesas e aprovação do teto para os gastos públicos. Para este economista, o país já mostra sinais de recuperação. No contexto que nós estamos vivenciando e na medida em que você tem sinais na economia, principalmente de indicadores macroeconômicos, principalmente no caso específico, inclusive, da queda da inflação, isso significa dizer que o Banco Central está em condições, ele se sente confortável para baixar essas taxas de juros. No município de Praia Grande, em São Paulo, o presidente Michel Temer comentou a redução dos juros. Na verdade, nesse brevíssimo tempo de governo, nós já reduzimos a taxa de juros e há uma projeção, nada certo, evidentemente, mas há uma projeção no sentido de que os juros venham caindo paulatinamente, porém, responsavelmente, com muita responsabilidade, é que os juros deverão cair. E isto, curioso, já teve repercussão no mercado financeiro. Você viram que os bancos já começaram a reduzir também as suas taxas de juros. Nós estamos nesse trabalho e esse trabalho tem dado resultados.